Olá, tudo bem? Você sabia que assim como a Samarco transforma minério em pelotas que geram produtos, equipamentos e benefícios para a sociedade, nós também transformamos conhecimento em resultados para a empresa e para a comunidade. Isso acontece quando esse conhecimento, que vem do nosso trabalho e da nossa troca de experiências, é compartilhado e organizado para melhorar tudo o que fazemos. Muitas vezes nos deparamos com situações em que o conhecimento de outra pessoa seria extremamente útil para nós na realização de alguma atividade, como por exemplo, solucionar um problema técnico, esclarecer uma dúvida desafiadora de um cliente, colaborar em um novo projeto, lidar com uma situação não prevista nos procedimentos ou mesmo propor novas ideias. Mas e se essa partilha fosse frequente? É aí que entra a gestão do conhecimento. Quando valorizamos aquilo que colegas sabem e aprendemos com esse saber coletivo, todo mundo ganha. Para nos apoiar nisso, contamos com as bases de conhecimento da Samarco, a Biblioteca Técnica, o Sistema de Padronização e a Plataforma Saber Samarco. Nesses locais, são armazenados materiais que permitem compartilhar casos, experiências e boas práticas, sempre com foco na geração dos resultados. Inicialmente, priorizamos os conhecimentos críticos, aqueles que desempenham um papel significativo na obtenção de resultados e que podem ser vulneráveis, pouco documentados e concentrados em poucas pessoas. Mas isso não quer dizer que só o conhecimento crítico passa pela gestão do conhecimento. Temos um mapa que organiza todos os temas relevantes para o nosso negócio. Então, como é feita, afinal, a gestão do conhecimento? É ela que impulsiona o fluxo de conhecimento, captando aquilo que vem das mentes das pessoas, de bases documentais, da partilha de informações relevantes com colegas, áreas ou unidades e da criação de novos conhecimentos para os problemas que ainda não têm solução, dentro ou fora da Samarco. Esse ciclo gera valor ao ser aplicado na nossa rotina. A criação e disseminação de conteúdos podem ser feitas por meio de práticas como vídeo história, estudo de caso, mentoria, eventos internos, benchmarking, entre outros. A gerência de desenvolvimento humano organizacional é responsável pela condução desses processos, que podem ser acessados para aplicação em suas áreas. As diretrizes da gestão do conhecimento estão diretamente relacionadas aos objetivos do nosso negócio. Elas são importantes porque nos ajudam a promover e valorizar a aprendizagem colaborativa e o fluxo de conhecimentos entre áreas, processos e unidades. Integrar a gestão do conhecimento às práticas de gestão organizacional, visando a excelência operacional. Contribuir ativamente para a produção intelectual e a inovação. Estabelecer o intercâmbio proativo e sistemático de conhecimentos como parte da estratégia de relacionamento com o mercado e com a sociedade. Sistematizar para potencializar as oportunidades de desenvolvimento e o conhecimento adquirido. Para gerar valor, o conhecimento precisa estar em movimento, sendo compartilhado, aplicado e criando novas oportunidades. Sua participação é fundamental para fazer o conhecimento fluir nessa marca. Quer saber mais? Acesse a página da Gestão do Conhecimento. Acesse a página da Gestão do Conhecimento. Acesse a página da Gestão do Conhecimento. Acesse a página da Gestão do Conhecimento.